A posse do presidente do Conselho Estadual de Segurança foi comentada pelos parlamentares. A missão do advogado Delson Lira à frente da entidade, os desafios dos novos empossados e o apoio que o Conselho precisa dar para reverter o atual estágio de violência no Estado foram discutidos. O tema, aliás, é recorrente nas sessões da Assembleia Legislativa e os deputados debatem formas de como combater a criminalidade. A gente espera que o Conselho de Segurança possa estar realmente sintonizado em todas as causas que tangem à violência no Estado de Alagoas. Haja visto que é um assunto polêmico, um assunto que a gente precisa, com certa celeridade, tomar uma posição realmente profícua para que a gente possa atenuar esses índices de violência. O presidente da Assembleia, deputado Fernando Toledo, reforçou a presença do Parlamento no Conselho e o trabalho que está sendo realizado para resolver os problemas da violência no Estado. Nós temos o doutor Orlando Rocha Filho, que faz um trabalho muito interessante, representando a Assembleia. O que nós esperamos é que esse Conselho, ele possa cada vez mais ser mais proativo, ser mais resolutivo, possa efetivamente combater essas mazelas da falta de segurança no Estado de Alagoas. Eu acredito que com a competência desses que compõem o Conselho e do aparelho de segurança, em estando motivado, ele com certeza pode diminuir esses problemas e dar a tranquilidade que o Alagoas necessita.